Esta foi a pior noite da história do Beira-Rio. Quase 30 mil torcedores foram ao estádio para rezar, torcer, gritar. Por uma vitória do Internacional. O time bem que tentou, mas foi o Cruzeiro que achou o gol com o Luizão. Perdendo, o Internacional atacou ainda mais. Mas para desespero do torcedor gaúcho, Fernando Baiano perdeu esse gol incrível. Maicon Libre Lato chutou para fora. E o goleiro Gomes estava numa noite inspirada. Sabemos que no segundo tempo, principalmente o Inter, vinha para cima. E a concentração da gente tem que ser o jogo todo. O Cruzeiro comemora. Com o resultado ainda tem chances matemáticas de classificação. Já o Internacional vive um drama ainda maior no Campeonato Brasileiro. Precisa vencer o Paissandu no próximo domingo. E ainda depende de outros resultados para escapar da segunda divisão. Silêncio dos jogadores. Revolta da torcida. Nas arquibancadas houve corre-corre e pancadaria. Os jogadores não foram poupados. Muitos deixaram o estádio escondidos num carro que atravessou a pista atlética do Beira-Rio. O tumulto se espalhou para o lado de fora do estádio. Aos poucos, a confusão que parecia interminável foi cedendo a outras formas de protesto. Enquanto uns cantavam o hino do clube, outros não tinham força nem para isso. Eles não podiam fazer isso com a gente. Choro. Tumulto. Indignação. Cenas da pior noite da história do Beira-Rio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá